Eu sei que não é recomendada para crianças menores, a 10, a 11, a 12, a qualquer idade acima de 10, e 9 e 8. Adeus. Fala galera, aqui tá Samir Gabriel e hoje com a Gameplay de... Deixa eu ver se como que o smartphone falou. Estalou? Que falou? Tô maluco, hoje tô com trava-língua. Olha, estalou. Deixa eu ver se como quiser te fazer daí. Estalou? Estalou? E aí, dá pra ver que o jogo tem uma motosserra e a Nintendo nunca botou isso em jogos, né? Bora, galera. A nova jogo. É pra ver que eu tô no celular, ó. Tá mexendo de boa. Tá mexendo de boa. Porque se fosse no computador e eu tiver jogando o celular, assim, é um sofrimento. É andar e pular em computador de pé de assim. É horrível, galera. Você não sabe como. Falei, 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 Falei. Falei, Falei, Falei. Falei, 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 Falei. Falei, 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 Falei. Falei, 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 Falei. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?